Depois de quase duas décadas no jornalismo, o jornalista e radialista Rogério Amaral retorna para a Rádio Guaíba. Na emissora, o comunicador participará do programa esportivo Ganhando o Jogo, de segunda a sexta-feira das 11 da manhã às 13 horas, horário de Brasília, além de atuar como comentarista nas jornadas. Ainda não há uma data definitiva para a estreia, no entanto, será ainda nesta semana. O comunicador seguirá ao mesmo tempo nas funções da presidência da Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos, ACEG, e como vice-presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, ACEB. Além disso, ele seguirá como apresentador de Virando o Jogo da Ubra TV, que é afiliada da TV Cultura lá no Rio Grande do Sul. Ao coletiva.net, um abraço pessoal lá, leia o portal que é muito bom e o canal do YouTube tem um conteúdo muito bom para você assistir. Rogério disse que a oportunidade de retornar à Guaíba surgiu após uma conversa com o Rafael Pefter, coordenador de esportes da Guaíba, e por já ter trabalhado na emissora em 2006, tem certa afinidade com a equipe, abre aspas. Tenho muito respeito por todos os prefixos. Meu início profissional foi na gaúcha, passei pela banda e pampa, mas a Guaíba mexe com o meu lado pessoal e emocional. Sempre fui bem tratado, fecha aspas, afirmou. Rogério se sente otimista por voltar à Guaíba e entusiasmado com a frase que a emissora vive, abre aspas. Pode trabalhar com grandes nomes como Rogério Mendesk, Layser Martins e Renato Martins. É muito gratificante. Para mim esse é o momento de retornar ao rádio. Gosto bastante de TV, mas o rádio é uma paixão, fecha aspas revelou. Conforme Rafael Peifer, acho que é assim que fala o nome dele, Pefer, Peifer, a escolha do Rogério se deu uma vez que o comunicador possui larga experiência, anos de crônica esportiva e por já ter participado de alguns debates na rádio. Na ocasião, como convidado, abre aspas. Não foi difícil incluir que ele seria um grande acréscimo. Um grande acréscimo. É, está escrito aqui. A expectativa é a melhor possível por tudo que o Rogério já fez, tanto no rádio quanto na TV, fecha aspas, resumiu. Então está a informação do coletiva.net. Parabéns aí para o Rogério Amaral, que está de volta aí à Rádio Guaíba. Ele vai estrear ainda essa semana, então fique ligado aí. Você que acompanha a programação da Rádio Guaíba, ele vai estrear ainda nessa semana aí na programação da emissora radiofônica lá do Rio Grande do Sul. Um rádio muito tradicional lá no estado. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Para você ler e ver, curtir, opinar, se inscrever, seguir, deixar gostei e se inscrever. Arroba Fala Mais Online, tá certo?